Oh, mano Deita que tem o de chambai O de chambai espia em a terra O de chambai salva em a mar Oh, mano Deita que tem o de chambai O de chambai espia em a terra O de chambai salva em a mar Oh, mano O de chambai espia em a terra O de chambai salva em a mar Oh, mano O de chambai salva em a mar 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 Pequenino pão O de chambai salva em a mar O de chambai salva em a mar